A CIDADE NO BRASIL Fique-se-me a estruca, eu tô com banda Canoto do caminho que tá rando Já foi uma puta da minha catamanda Onde vou plantar e onde vou botar coche Minha senhora é nega carioche Ancena copo de apontei por monge Acabo de falar de o cozebo que é concha Fazer pra mim se fora passa a cena Minha catamanda e eu na mesmo tempo Mas eu me entendi que eu fico lembro Por assim niggas que estará passando no fundo Ninguém sabe mais querer o banco Fazer tudo pra render e deixar ilegal Se crer niggas senta matando Opa se tá falando Mai o negan gota para nor Tudo está na esquem e fosne negam Fogos e pama maior Negolas ta copia Por isso tô gos em te o chome se crer não Seca família queita Negan mi catatente de fora Opa se tá falando Mai o negan gota para nor Tudo está na esquem e fosne negam Fogos e pama maior Negas ta copia Por isso tô gos em te o chome se crer não Só que a família aqui de niggas nunca te tem de fã Já sabe niggas tem que falar na mim Mas tudo o que me faz não tá fãzel pra mim Esse flow me gosta, mas você dá sopa G Mas bem lá de praia, não tô na CG Caminha longe, mas só com dor cuze Gratiga top, bitch, no jacuzzi Entra tudo, não se agrava, só lume Faze seu cash, nunca se ilude Deixa a opção, só tá falha O que me passa, se tu repara Moda go, pega cabra, não dá seu rap, não dá crema Se você não escuta e tá vendo, não sabe muito e te reclama Mas sabe bita quem é droga, não tem rima, mas mora a página Flow também que a pô de faja Pra todos os young, esqueça de ouve pra mim Levanta cedo, ain't goin' get it Quando deixa os flow e o moco eu tô consegui Levanta cedo, ain't goin' get it Esse tem que tá fala, pês tenta pô baixo Mas que eu coca liga, gata de rubou Opinão é show, é só pouca liga, deixa a jota fala Sou boqui com show O sabe ora que começa, apoio o buta achapouco Por isso já aprendi com erro, fazer dinheiro que a pôde bem pouco Vindo e se mal é pra se lembra, por isso a gente só toma um pouco Amor em caminho que minta anda, tudo diante dá troco Opinão é a pala, ou eu nega nga está Dieu Apinão é aquele egóptero, não tem力 Tudo росäl jofy, per вас não É aquele vaso só toma o maior Nga está copia, por isso isto gosta de ch канал Seca famílio aqui, te nega, me enganca de telefone Aba, se está falha, maio, nega, me enganca de paranoia Túre o sénas que me faze, me enganca de uma mala onda Nega esta copia, por isso que você tá choma, seca famílio aqui, te nega, me enganca de telefone Aba, se está falha, me enganca de telefone